Três homens foram presos hoje em flagrante após tentativa de furto ao banco Bradesco, em Jacarei. O curioso é que o crime começou na noite de sábado, veja. A agência fica na esquina da avenida São João com a Pereira Campos. De acordo com a Polícia Civil, o crime começou no sábado à noite, quando o trio fez dois buracos, um no telhado e outro na parede. O objetivo era desarmar o alarme do banco e ter acesso ao cofre. Eles retornaram na madrugada desta segunda-feira para concluir o crime, mas foram descobertos pelo monitoramento de câmeras que acionou a polícia. Os ladrões tentaram se esconder na caixa d'água do prédio. Com eles foram apreendidas diversas ferramentas usadas para roubos a bancos. Começou hoje a interdição no Viaduto Santo Inês, na altura do quilômetro 139 da Viadutra, em São José dos Campos. Durante 30 dias, de segunda a sexta-feira, o acesso à rodovia sofrerá alterações em horários considerados de maior tráfego. Das sete às nove da manhã e das cinco da tarde às sete horas da noite. O objetivo é fazer um estudo de tráfego no local para reduzir o número de acidentes. Porém, a medida não agradou muitos motoristas. Hoje pela manhã, o congestionamento chegou a três quilômetros e a medida foi alvo de protesto. Esse projeto é um estudo que está sendo feito juntamente com a CCR Nova Duta, Polícia Rodoviária Federal e também a Secretaria de Transporte da Prefeitura de São José dos Campos. Foi notado aí, durante esse estudo, que esse acesso aqui, ele contribui bastante com o veículo nos horários de pico para a rodovia, gerando um congestionamento e, com isso, aumentando assim o número de acidentes em torno desse trecho aqui. A operação contou com o monitoramento da Polícia Rodoviária Federal. Segundo dados, o local tem alto índice de acidentes e, por isso, deve sofrer alteração. Pela estatística nossa, o que acontece? As colisões que ocorrem nesse trecho até o 145, 146, a maioria são veículos do município de São José dos Campos. Então, quer dizer, muitos veículos que saem aqui acessando a adulta, em vez de pegar a marginal e acabam em acidente de trânsito. Durante os próximos 30 dias, o motorista terá como alternativa seguir pela Avenida General Motors até a saída no quilômetro 144, próximo ao viaduto da Vista Verde, ou utilizar a saída do quilômetro 139, em Eugênio de Mello. Reforçando, então, os horários de alteração do tráfego serão das 7 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 7 horas da noite. Portanto, neste momento, em pleno horário de pico, os motoristas ali na região enfrentam lentidão no trânsito. Haja paciência, hein? Ponto final nesta edição do Bande Cidade, mas você pode rever as nossas reportagens no site da TV ou ainda participe da programação pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Twitter. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do Brasil.